Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte da nossa série chamada Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal onde você faz uma pergunta de química pelos comentários e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. E se você também quiser participar dessa série enviando questões de química para a gente, é só você ir até os comentários deste vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais e comentar com a hashtag química. Vá lá no comentário, escreva a hashtag química e logo depois escreva a sua questão de química. Temos aqui uma questãozinha que foi enviada pela Gislaine Silvino e diz o seguinte Como converter 40 ATMs em Pascal? Olha só, o que a gente tem que saber é uma relação que nós temos entre ATM e Pascal, que são duas unidades de pressão. Um ATM é igual a 101.325 Pascal. Então, se eu quiser fazer uma conversão de ATM para Pascal, eu vou dizer o seguinte Bom, um ATM, isso aqui você tem que saber, está para 101.325 Pascal. Ou você tem que saber, ou vai ter na sua prova, ou o professor vai ter pedido para você decorar, mas tem que saber isso aqui, tá? Aí você faz o que o exercício te pergunta, 40 ATMs estão para quantos Pascal? Então, você coloca aqui, 40 ATMs está para quantos Pascal? Daqui para cá, olha o que aconteceu. Eu multipliquei por 40, eu aumentei 40 vezes. De 1 ATM para 40 ATMs, eu multiplico por 40. Então, de 101.325 ATMs para X, eu vou multiplicar por 40 também. Ou eu posso fazer por regra de 3, que dá exatamente na mesma. X vezes 1 é quanto? É X. E 40 vezes 101.325.000 é quanto? Observem que, de qualquer forma, eu vou chegar em 101.325 vezes 40. Essa continha eu tenho que fazer. Então, vamos fazer ela aqui no cantinho. 101.325 multiplicado por 40. Quando o zero multiplicar por esses seis números aí, vai dar sempre zero. Então, eu vou colocar todos os resultados aqui já. Agora, 40 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 20. Desce zero, sobe um 2. Eu vou trocar a cor só para não ficar confundindo aqui. Desce um zero, sobe o número 2. 40 vezes 2 vai dar 8. 40 vezes 3 vai dar... Desculpa. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 3 vai dar 12. Fica 2 aqui, sobe 1. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes zero dá zero. 4 vezes 1 vai dar 4 de novo. Somando todos esses valores, agora sim eu vou voltar com o preto. Zero mais ninguém é zero. Zero mais zero é zero. Oito mais dois dá um 10. Desce zero, sobe um. Dois mais um dá um 3. Quatro mais um dá cinco. Zero mais zero dá zero. E quatro mais ninguém dá quatro. Então, a resposta que ficou aqui para a gente foi de quanto? É o 4 milhões? Três aqui e três aqui é 4 milhões e 53 mil. Então, x é igual a 4 milhões e 53 mil Pa, que é o valor de x que eu estou procurando. A gente pode deixar esse resultado assim, já é a resposta correta. Ou passamos para a notação científica. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas para cá. Então, vai ser x é igual a 4 vezes 10 elevado a 6 Pa. Então, basicamente é isso. Ou a gente deixa desse formato aqui ou deixamos em notação científica. As duas respostas são exatamente as mesmas, só que é bom você manjar de notação científica porque pode ser que seu professor cobre assim. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei neste vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, pois assim você também poderá ficar por dentro de todas as novidades do canal Estuda Mais. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.